Malta, vamos partir aquela televisão, espero que vocês gostem do vídeo, vamos lá, vou pôr ali uma telemóvel, para pôr a partir a televisão, vamos partir com ferros, e daí, eu quero que ela expulgo, malta. Espera aí, ai, não sei se, não sei se vou conseguir pôr uma telemóvel em algum lado para gravar. Espera aí, pera aí, eu vou partir, eu vou por aqui a gravar, o fio, o caqueciano, ah, não, uma árvore, não. Vamos lá. Vamos lá. Quero que eu entre. Eu quero pôr um novo lado também. Vamos lá. Uma fia. Malta, nós já tínhamos partidas com a televisão, porque a televisão explodiu, e agora vamos partir a televisão. Malta, hoje vamos partir uma televisão. e agora vamos partir a televisão. Não deixe entrar a corretora. 1 2 3 4 4 4 5 5 5 6 O que é que nós já andamos a fazer partilha aqui no chão? Talvez nós virámos isto, olha. Não é assim? Pode partir de alguns livros? Anda! Agora bora virá! Sube! Já tenho duas! Ah! Não! Não é assim! Não! 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 Com este ferro! Oh Gabi, nós já perdemos tipo uma já que disse! Ah! Já partimos aquela e estamos a partir outra! Opa! Mas já vai tirar isto! Vamos! Dorme! Crê! Partiu o ecrã sozinho! Oh! Quase! Espera aí! Eu vou mostrar a Gabi! Vá aqui! A tua visão! Toda partida! Não sei quem é que quer! E eu quero! Quatro milhares! Era uma televisão! Era uma televisão velha que nós não usávamos há muito tempo! E não explodiu esta puta! Quem nos quiser ver! Ah! Gravar mais! A partir mais televisões! Subscreva! Deixa o like! Ative o sininho! E se inscreve nas redes sociais! E vamos lá! Vamos acabar este vídeo! E vocês já ouviram! Olha! Eu fiz uma cena! Tipo aqui! Neste barraco! Queria! Tipo! Faça a minha cena! Olha! E olha como é que está! Tem papel de fiel! Pintei isto com grafite! Olha o que é que eu fiz! Boneco de Minecraft! Cadeiro! Tem tudo aqui! E agora! Se inscreve! Deixa o like! Ative o sininho! Compartilhem nas redes sociais! Vamos lá! Temos que terminar este vídeo! Mas primeiro vamos mostrar! O outro barraco! Tens! E olha! Olhem muito bem! Tens bicicletas! E acabou! Não sei se acabou ainda! Mas eu vou estar aqui para mostrar! Muita cena!